Eu dou aulas, eu não vou dizer a universidade, mas este ano pensei, no princípio diz, olha, abram o Excel, metade da turma não sabia o que era o Excel. Você fala de alunos de terceiro ano da licença de educação. Pai, então, eu digo, mas não se sabe, nunca entraram. Então eu tive que dar uma aula de Excel, eles nunca tinham entrado, nunca tinham visto a vantagem. E o que é que eu fiz? Eu disse, não fui dar a minha matéria em Excel, porque senão eles nunca mais lá entravam. Eu disse, ok, então vamos lá ver, vamos imaginar, vocês todos querem um dia viver sozinhos, não é? Então vais fazer aqui uma análise orçamental da vossa vida. Todos usam o Excel agora. Agora, se eu fosse a ler, então agora vamos lá fazer uma análise de cobertura e de coberturas acumuláveis. Fugiam! E eu disse-lhes, e todos tinham grandes resistências, não sejam coisas tão óbvias como é preciso pôr igual para fazer uma fórmula na universidade. E não sabem trabalhar, muitos não sabem trabalhar com o PowerPoint como deve ser, mas muitos não sabem o que é que é HTML5, não sabem como é que é o algoritmo do Google. E estão na universidade. Porque é isso. Eles têm que ser começados a ensinar no primeiro ano. Eles, no primeiro ano, têm que começar a ter contato com os computadores, adaptados à idade deles, e têm que ir... e depois eles vão descobrindo para eles próprios. O que é mais importante para eles é o YouTube e fica por ali.